Grávida 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 Perto 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 Estéreo 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 Balanço 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 Top 1 Top 1 Top 1 Top 1 Propósito 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 Erros 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 Transmissão 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 Piedade 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 Estado 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 Grávida 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 Patro Piedade 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 Estéreo Estéreo Piedade Piedade Balanço Top 1 Topo Propósito Propósito Arroz Arroz Transmissão Transmissão Piedade Estado Estado Completo 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 Louco 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 Devidamente 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 parlamento 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 Favor, 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 favor. Favor, 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 favor Arranha-se eu Pensar 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 Engenharia 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 Completo Completo Louco Louco Nuvem Nuvem Devidamente Devidamente Parlamento Parlamento Favor 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 Padronizar Padronizar Arranha-se eu Arranha-se eu Pensar 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 Engenharia 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 Solgav 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 Relação. Diretor. 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 Reciclar. 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 Vida. 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 Amedrontar. 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 Mundo. 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 Libra. 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 Traço. 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 Força. 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 Salgado. Salgado. Relação. Relação. Diretor. Diretor. Reciclar. Reciclar. Vida. Vida Ambrontar Ambrontar Mundo Mundo Libra Libra Traço Traço Força Força De 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 Ruteiro 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 Aro 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 Graduado 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 Resposta 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 Arquiteto 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 Piloto 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 Clima 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 Romance 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 Poeta 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 De De Ruteiro Ruteiro Aro Aro Graduado 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 Resposta Resposta Arquiteto 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 Piloto Piloto Clima Clima Romance Romance Poeta Poeta Helicóptero 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 Público Publico Público PÚBLICO FUNÇÃO 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 PULUIR 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 PRECISAR 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 CHOCAR 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 ECO 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 DOBRA 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 ÚNICO 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 HELICOPTRO 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 PÚBLICO 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 FUNÇÃO 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 TEMOS PRECISAR 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 CHOCAR 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 ECO Eco Dobra Dobra Único Único Siena Siena Bem-sustido 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 Submarino 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 Reserva 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 Suspiro 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Atenção 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 Agora 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 Valioso 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 Partida 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 Fada 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Submarino 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 Reserva 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 Suspiro Suspiro Nave espacial 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 Valioso. Partida. Partida. Fada. Fada. Vista. 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 Célula. 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 Robô. 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 Eleção. 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 Pombo. 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 Marinheiro. 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 Preço. 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 Recitar. 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 Toro. 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 Frequência. 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 Frequência Vista Vista Célula Célula Robô Robô Eleção Eleção Pombo Pombo Marinheiro Marinheiro Preço Preço Recitar Recitar Toro Toro Frequência Frequência Evita 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 Superação 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 Selvagem 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 Vidro 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 Nascimento 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 Desenhar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Isto 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Posição 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 Evita Evita Superação Superação Selvagem Selvagem Vidro Nascimento Nascimento Desenhar Desenhar A não ser que A não ser que Isto Isto Futuro Futuro Posição Posição Balão 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 Susto 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 Relógio 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 Qualidade 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 Passatempo 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Corrigir Crisir 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 Nos Nos Nós. 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 Frir. 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 Frase. 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 Balão. Balão. Susto. Susto. Relógio. Relógio. Qualidade. Qualidade. Passatempo. Passatempo. Jardim da Infância. Jardim da Infância. Corrigir. Corrigir. Nós. Nós. Ferir. Ferir. Frase. Frase. Reescrever. 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 Faço. 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 Quê. 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 Agência. 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 Prova. 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 Aranha. 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 Idioma. 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 Nomear. 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 Genético. Genético. Genético Genético Amizade 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 Reescrever Reescrever Faço Faço Que Que Agência Agência Prova Prova Aranha Aranha Idioma Idioma Nomear Nomear Genético Genético Amizade Amizade E E I I Humor 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 Despaço 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 Aceitar 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 Top Todos Todos Desenvolvimento 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 Galão 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 Posso 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 Frumiga 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 Oficina 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 I I Humor Humor Despecho 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 Aceitar Aceitar Todos 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Galão Galão Posso 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 Negligência 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 Orgulho 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 Golpe 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 Falte 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 Respirar 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 Osso 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 Para trás Deslizar 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 Herói 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 Sucesso 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 Negligência 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 Orgulho 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 Respirar. Osso. Osso. Para trás. Para trás. Deslizar. Deslizar. Herói. Herói. Sucesso. Sucesso. Golf. 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 Joalheria. 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 Mês. 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 Sexo. 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 Capacete. 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 Característica. 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 Unir. 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 Péle. 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 Habilidade. 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 Esperança. 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 Golf. Golf. Joalheria. Joalheria. Mês. Mês. Sexo. Sexo. Capacete. Capacete. Característica. Característica. Unir. Unir. Pele. Pele. Habilidade. 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 Esperança. Esperança. Alvorecer. 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 Sensato. 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 Assustador. 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 Exatamente. Exatamente. Exatamente Exatamente Sangue 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 Basquetebol 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Mensagem 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 Contemplar 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 Aldeia 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 Alvorcer 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 Sensato Sensato Assustador Assustador Exatamente 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 Sangue 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 Basquetebol 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 Básquetebol Não mais Básquetebol Não mais Não mais Não mais M Meter Mensagem 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 Contemplar 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 Aldeia Aldeia Cantar 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 Ao lado Ao lado Ao lado Ao lado Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Laço 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 Faculdade 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 Linha 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 Expedição 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 Corrida 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 Mosca 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 Um negócio Um negócio Laço Laço Faculdade Faculdade Linha Linha Expedição Expedição Corrida Corrida Abuso Abuso Mosca Mosca Esmagas 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 Discar 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 Capítulo 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 Fraco 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 Esboço 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 Realmente 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 Rude Ruz. 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 Suavemente. 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 Representar. 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 Equipamento. 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 Esmagás. Esmagás. Discar. Discar. Capítulo. Capítulo. Fraco. Esboço. Esboço. Realmente. Realmente. Rude. Rude. Suavemente. Suavemente. Representar. Representar. Equipamento. Equipamento. Cucar. 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 Nenhum. 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 Engenheiro. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Dor. 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 Trigo. 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 Princesa. 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 Urgente. 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 Urgente Torta 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 Metade 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 Colocar Colocar Nenhum Nenhum Engenheiro Engenheiro Cópia de Cópia de Dor Dor Trigo Trigo Princesa Princesa Urgente Urgente Torta Torta Metade 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 Interprestar Mal Interprestar Mal Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Solteiro 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 Fabricante 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 Pé 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 P Curioso 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 Você 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 Cajado 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 Continente 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 Gerente 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 Aventura 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Solteiro Solteiro Fabricante 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 P P P Curioso Curioso Você 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 Cajado 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 Continente 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 Gerente 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 Aventura 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 Poluição 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 Opnião Opinião 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 PIA FLUTUADOR 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 ENIGMA 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 ORIENTAL 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 SOFRA 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 permanecer 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 pequeno 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 automóvel 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 poluição opinião 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 pia pia flutuador flutuador enigma 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 oriental oriental sofra sofra permanecer 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 pequeno pequeno automóvel 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 Interruptor 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 Ano 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 Cheveiro 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 Pressa 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 Lida 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 Cachorro 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 Briante Briante Brilhante Brilhante Assistência 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 Assim 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 Arma 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 Interruptor 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 Ano 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 Lida 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 Cachorro finishes Cachorro Brilhante Brilhante Assistência Assistência Assis Assis Tradicional 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 Estabelecer 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Arranjo 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 Roda 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 Reunir 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 Reclamar Sobre 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 Indicar 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 Prejuízo 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 Tradicional Tradicional Estabelecer Estabelecer Em direção a Em direção a Arranjo 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 Roda Roda Reunir 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 Reclamar 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 Sobre 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 Indicar 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 Prejuízo 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 Necessário 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 Louvain Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Parece 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 Imaginação 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 Para 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 Mostro 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 Morte Aceita 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 interromper, interromper, necessário, necessário, luva, luva, descanse em paz, descanse em paz, parece, parece, imaginação, imaginação, para, para, monstro, morte, morte, aceita, aceita, interromper, interromper, esboço, projeto, esboço, projeto, esboço, projeto, camara, 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 mudança, 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 pecoz, 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 estalar, 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 científico, 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 concha, 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 Concha Turista 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 Conteúdo 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 Recibo 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 Esboço Projeto Recibo Esboço Projeto Câmera 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 Mudança 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 Pacote 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 Estalar 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 Científico Científico Concha 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 Recibo Recibo Destruir 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 Confundir 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 Discordar 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 Poesia 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 Transiunte 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 Definitivamente 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 Condição Apoio, suporte Projeto 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 Lembrar 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 Destruir-se Destruir-se Confundir Confundir Discordar Poesia Poesia Transiunte Transiunte Definitivamente Definitivamente Condição 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Projeto 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 Lembrar Lembrar Miserável 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 Macaco 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 Dispositivo 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 Amostra 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 Latido 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 Microfone 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 Refeição 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 Surpreender 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 A T Ebanha 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 Miserável Miserável Macaco Macaco Dispositivo Dispositivo Amostra Amostra Latido Latido Microfone Microfone Refeição Refeição Surpreender Surpreender Até Até Abelha Abelha Dvikaes 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 Intigaar 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 Entigar Urama 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 Sela 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 Comprimido 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 Sorriso 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 RESTAURANTE 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 Justa 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 Coleção 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 Atraente 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 Enterrar. Grama. Grama. Sela. Sela. Comprimido. Comprimido. Sorriso. Sorriso. Restaurante. Restaurante. Justa. Justa. Coleção. Coleção. Atraente. Atraente. Droga. 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 Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Acende com a cabeça. Referir-se, 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 quanto, quanto, quanto. Grito, 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 arremesso, arremesso, arremesso. Guia, 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 guia. Levantar, levantar, levantar. Levantar, carimbo, 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 carimbo. Ordenar, ordenar. Ordenar, ordenar. Droga. Droga. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Referir-se, referir-se, conto. Conto. Grito. Grito. Arremesso. Arremesso. Guia. 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 Levantar. Levantar. Carimbo. Carimbo. Ordenar. Ordenar. Explosão. 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 Também Quer 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 Borda 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 Tentativa 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 Charme 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 Morto 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 Fábula 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 Instantáneo 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 Calma Explosão Explosão Também Quer Quer Borda Borda Tentativa Tentativa Charme Charme Morto Morto Fábula Fábula Instantâneo Instantâneo Calma Calma Poder 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 Criança 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 Mat хотел Matrô 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 Prigo 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 Medicum 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 Energia 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 Casamento 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 Negativo 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 Rápido 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 Planeta 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 Poder Poder Criança Criança Metabol Metabol Perigo Perigo Medicum Medicum Energia 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 Casamento Casamento Negativo 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 Rápido 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 Planeta 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 Onça 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 Grosjeta Passeio 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 Deixei 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 Lixo 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 Do 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 Tela 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 Leão Advertir 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 Explorar 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 Onça Onça Grugeta Grugeta Passeio Passeio Deixei Deixei Lixo Lixo Do Do Tela Tela Peão Peão Advertir Advertir Explorar Explorar Salto 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 Nós 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 Marizo 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 Membro 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 Parceiro 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 Hospedeiro 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 Intentares 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 Intentar Profundo 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 Salto Salto Nós Nós Marido Marido Membro Membro Meio Ambiente Meio Ambiente Parceiro Parceiro Lobo Lobo Hospedeiro Hospedeiro Intentares Intentares Profundo Profundo Campanha 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 Círculo 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 Cheiro 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 Se 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 Braço 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 Experimentar 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 Afiado 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 Terra 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 Plossão 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 Responder 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 Campanha 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 Círculo Círculo Cheiro Cheiro C C C C Braço 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 Experimentar Experimentar Afiado 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 Responder Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Engraçado 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 Resgatar 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 Marinho 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 Doença 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 Presente 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 Estrondo 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 Desenho Desenho Desejo Desejo Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Visita 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Engraçado Engraçado Resgatar Resgatar Marinho Marinho Doença Doença Presente Presente Estrondo Estrondo Desajo 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Visita Visita Sentar 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 Bif Bif Avançar 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 Placa 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 Condição Contenção Condição 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 Culpa Ferro 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 Mascarar 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 Polgaz 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 Regra 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 Sentar Sentar Mbif Mbif Avançar 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 Placa Placa Condição Condição Culpa 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 Ferro 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 Mascarar 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 Polgaz 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 Regra 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 Oxigênio 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 Cooperação 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 Prisão 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 Dimitri 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 Nem 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 Educavam 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 Esfarrapado 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Consciente 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 Livro 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 Oxigênio Oxigênio Cooperação 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 Prisão 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 Dimitri Dimitri Nem 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 Educado 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 Esfarrapado 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 Mais velho Mais velho Mais velho Consciente 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 Livro 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 Bastante 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 Tempestade 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 Palácio 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 Órgão 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 Potz 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 Lišu 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 Pasto 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 Cabelo 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 Superado kop barriers Superado 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 Bastante Bastante Tempestade Tempestade Palácio Palácio Órgão Órgão Pote Pote Lixo Lixo Pastote Pastote Cabelo 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 Separado Separado Sombrio Sombrio Do mar Do mar Do mar Do mar Ilha 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 Brilho 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 Juntos 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 Desempenho 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 Maravilha 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 Hora, 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 sério, 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 sério. Multidão. 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 Folha. 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 Do mar. Do mar. Ilha. Ilha. Brilho. Brilho. Juntos. 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 Maravilha. Maravilha. Hora. Hora. Série. Série. Multidão. Multidão. Folha. Folha. Dificuldade. 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 Convite. 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 geneticamente crescimento 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 Quiloroso 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 Bastão 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 Gileia 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 Inferior 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 Importam 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 Superfície 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 Convite Convite Geneticamente Geneticamente Crescimento Crescimento Quiloroso Quiloroso Bastão Bastão Geleia Geleia Inferior Inferior Importam Superfície Superfície Dedo do pé Dedo do pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Trimestre 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 Em 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 Concentrave 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 Tópico 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 Acima 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 Falha 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 Honestidade 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 Pustar 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 Dedo de pé Dedo de pé Ficar de pé Ficar de pé Trimestre Trimestre Em Concentrado Concentrado Tópico Tópico Acima Acima Falha Falha Honestidade Honestidade Postar Postar Embrulho 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 Relativo 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 Jarro 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 Trancar 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 Cidadão 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 Tudo 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 Cliente 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 Molhado 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 Vêspera 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 Embrulho Embrulho Relativo Relativo Jarro Jarro Trancar Trancar Cidadão Cidadão Diferente 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 Tudo 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 Cliente 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 Molhado 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 Vêspera 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 Silencioso Rã 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 Massa 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 Caverna 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 Ovalha 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 Ovelha Trabalhos 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 Favorito 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 O O O O Compartilhar 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 Vela 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 Silencioso Silencioso Rã Rã Massa Massa Caverna 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 Ovelha 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 Trabalhos Trabalhos Favorito 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 O O O Compartilhar 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 Vela Vela